olá pessoal tudo bom com vocês eu espero que sim tô aqui nesse shopping né que eu vim resolver uns assuntos aqui e na saída fiz questão de passar porque é no mesmo piso né então olha que lindo que tá decoração desse parque eu vinha muito aqui gente bastante bastante assim a gente vinha passear aqui quando as minhas crianças minhas meninas eram menores né elas usavam tudo isso daí todos os brinquedos brincava isso aí sabe um zinho que ele fala ele levanta voo né ele sobe e desce é uma beleza nossa eu amei ter vindo aqui na verdade eu vim pegar uma informação de uma coisa que eu já sabia né mas que isso há um ano atrás né mas acabei esquecendo devido a tantas coisas que aconteceram acabei esquecendo mas olha que lindo que tá do mesmo jeito os brinquedos lindos maravilhosos e aqui é a entrada da pracinha de natal deles a entrada do shopping tá diferente sempre se faz uma decoração diferente as mesmas cores e tal mas essa também é bonita essa caixa aí pode se entrar nela e tá fazendo vídeo porque o que é do jeito que é do lado de fora é dentro também olha os animais todos de pelúcia ele se mexe olha que legal que coisa linda tô no ritmo da música no eu também que graça então a gente tirava fazer vídeo a gente tirava foto tinha um trenzinho aí teve uma época de um trenzinho aí aqui e justamente para isso mesmo para fazer foto né nessa entrada de shopping mas aí eu amei vir aqui e as meninas cresceram né uma trabalha tá finalizando a faculdade agora agora em dezembro e a outra entrou na escola técnica no primeiro ano também já foi tá indo para o segundo ano e elas brincavam todos esses trenzinho aí nossa aqui como que elas gostavam disso e aí barco viking olha isso muita saudade gente e sempre muito seguro né que tá tudo do mesmo jeito tá bonito nessa época é bem bonito e como eu não podia ficar para brincar com nada né também nem tem criança mais então tive que ir embora mesmo se você gostou deixa um like comenta para saber que você esteve aqui pode se inscrever aqui viu para estar ajudando no canal e até o próximo vídeo gente muito obrigada se você chegar até aqui olha que bonito vale a pena ser criança sejam criança por muito tempo olha que legal muito legal muito lindo esse é o primeiro vídeo o meu celular novinho folha olha que lindas imagens né ele grava muito bem eu gostei as meninas aqui foram encantadas com as cores tchau pessoal deixa bastante like aí o vídeo tá bonito